Fala pessoal, estamos aqui de volta no Mont Royal. Decidimos voltar por causa do powder que tinha caído lá, bastante neve, então a gente decidiu pegar o carro, chamei o Raio de novo para ir comigo, para a gente fazer um backcountry snowboarding, praticamente no centro de Montreal. Olha o powderzinho! A gente parou o carro bem próximo da entrada do Mont Royal, do parque do Mont Royal, e a nossa ideia era subir a pé até o topo e achar alguns lugares para descer. Vamos ver como é que está isso aqui. Olha isso, cara! Olha isso aqui! E aí pessoal, voltamos aqui no Mont Royal, vamos subir, caiu, não sei, quantos centímetros caiu durante a noite de neve? Não sei, mas deve ter caído uns 20 pelo menos. Uns 20, né? A gente resolveu voltar aqui, e só para ter uma ideia, a gente vai andar um pouco aqui e vocês vão ver. Só para vocês terem uma noção de como está aqui, está indo até o joelho. Olha a noção do rolê. Deve alguém que passou aqui já, hein? De galera que passou. Tem que tomar cuidado com essas árvores saindo aqui. A neve estava muito funda em algumas partes, eu estava desacreditando que tinha caído tanta neve assim. Então a gente pegou um chão mais batido e começou a subir pelo chão mais batido, onde a gente achava caminho para subir. E ao mesmo tempo que a gente ia subindo, a gente ia procurando lugar para a gente descer depois. Cara, olha isso aqui, ó velho! Olha o que dá, velho! Não sei, cara, mas é um malha aqui. Olha o centro da cidade ali, ó. A gente consegue ver o centro de Montreal daqui, tá ligado? Verdade, verdade. Então, bora lá, continuar. Bora continuar, isso aí. As vezes a gente se enroscava no caminho, mas a gente sempre achava o caminho menos íngreme para a gente subir. E a gente decidiu de ir próximo da onde a gente fez o último vídeo de snowboard com o Mike Dixon, onde a gente tinha feito uma rampa. Vamos lá ver. Então é o seguinte, pessoal. A gente encontrou o mesmo spot que a gente pulou outro dia. A rampa, mas estava batendo mais ou menos aqui em mim. Hoje ela está batendo no joelho porque caiu muita neve. Mas está de boa. Pelo menos se a gente cair e rolar, a gente rola na neve aqui. Vai ter que estar vindo dali e fazer uns pulos nessa rampa pequenininha. E vamos ver o que dá. Se você ainda não viu o último vídeo do Mon Royal nessa rampa, vá lá em cima, clica e daqui a pouco volta aqui para assistir esse vídeo. Ficou bem legal esse outro vídeo aí também. Ficou bem legal esse vídeo. Depois de sair da rampa, a gente queria aproveitar para ver onde tinha o riacho, que a gente foi da última vez também. Esse riacho a gente foi várias vezes. É bem legal quando cai bastante neve. Tem uns pulos nos cantos e dá para pegar uma velocidade muito legal na descida. E aí a gente achou esse riacho aí e deu uma gravada para descer até o carro, quase. Tchau. 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 E aí aproveitar também para descer no powder, né? Tchau. 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 Tchau.